Para todos os manos da periferia A união é o poder, eu solto a minha rima A comunidade pobre sabe o que é lazer Vamos viver em paz a guerra, vamos combater Se liga aí ladrão, nessa situação Nós somos jovens banqueiros, todos bons cidadãos Mas apesar de tudo isso, sempre tem um vacilão Que enfeite a sociedade, põe nossa moral no chão Violento, violento, para de vacilação Violento, violento, é só bala no coração Mas se quiser bater de frente, pode vir que eu tô as poupas Fala safado com médica, tua neurose é de filantra Violento, violento, para de vacilação Violento, violento, é só bala no coração Mas se quiser bater de frente, pode vir que eu tô as poupas Fala safado com médica, tua neurose é de filantra Virado, poupas do mal, amigo, te falo que não é legal Conspirando a favela e vendo a inflação Vai boiar no canal, amigo, esse é o perigo Bolado, catando faca de bandido Irmão, isso não vira paz, é o papo que eu levo contigo Além da selva, além da soeira Principalmente pra quem é esperto Por isso que eu sigo minha vida na paz Andando pelo certo, você diz que é fiel Mas suas atitudes litoram cruel Se continuar desse jeito e morte, falo que não vai pro céu Violento, violento, para de vacilação Violento, violento, é só bala no coração Mas se quiser bater de frente, pode vir que eu tô as poupas Fala safado com médica, tua neurose é de filantra Violento, violento, para de vacilação Violento, violento, é só bala no coração Mas se quiser bater de frente, pode vir que eu tô as poupas Fala safado com médica, tua neurose é de filantra Malandro, que é malandro Não conspirar com os irmão Maluco te vira as costas, te bota dentro do caixão Amigo, quer amigo, não leva pro mundo das drogas Onde o maninho se perde e a família entra na revolta Mas todo sofrimento sempre ficava coroa Que sempre orou para ver o seu filho numa boa vacilo Comboio revoltado, se pega na inflação Cuidado pra não ser fuzilado Violento, violento, para de vacilação Violento, violento, é só bala no coração Mas se quiser bater de frente, pode vir que eu tô as poupas Fala safado com médica, tua neurose é de filantra Violento, violento, para de vacilação Violento, violento, é só bala no coração Mas se quiser bater de frente, pode vir que eu tô as poupas Fala safado com médica, tua neurose é de filantra Marapé, só guerreiro Eu mando um abraço pros parceiros Que de ponta apontar é só ripar o dia inteiro Tô bolado pra cata mulher, meu bonde vai escancarar Malandro, minha rima prossegue E o bonde vai descarregar Violento, violento, para de vacilação Violento, violento, é só bala no coração Mas se quiser bater de frente, pode vir que eu tô as poupas Fala safado com médica, tua neurose é de filantra Violento, violento, para de vacilação Violento, violento, é só bala no coração Mas se quiser bater de frente, pode vir que eu tô as poupas Fala safado com médica, tua neurose é de filantra A ideia é essa, irmão